Pronto, aqui é o seguinte, já retirei o banco, não vou filmar o passo a passo para vocês não, porque eu estou só e não tem como eu fazer isso, já tirei o banco, tirei os parafusos daqui, afrouxe esses aqui, afrouxe esses aqui, beleza? Recolhe o banco, esse papelzinho aqui, toalha, vocês colocam embaixo do carburador 1, tá? Porque quando vocês tirarem a mangueira, vai derramar gasolina, para não sujar a moto, vocês botam isso aqui, ele absorve a gasolina, não mela nada, não fica nada bagunçado aqui, show? Bem, acabei de tirar o filtro de ar, o mesmo está limpo, bem limpinho mesmo, agora arramo para os carburador de novo, pronto, já tirei, já folguei os quatro parafusos daqui, acho que não desce mais combustível não, vocês podem ver que o combustível não está feio, nem manchou muito aqui, nem sujeira, nem nada, e esse filtro é o filtro que vai ser trocado, aqui tem uma parte metálica, impedindo a passagem de gasolina, enfim, já resolvi, já falei anteriormente, motor bem limpinho, tudo bem limpinho, agora vamos arrancar e aumentar mais uma volta aqui, aumentar mais uma volta não, meia volta, e instalar de novo e ver como é que faz, como é que fica, pronto, consegui abrir mais meia volta, não arrochei as presilhas, liguei aqui, mas não está legal não, ainda não está legal, tem pouca gasolina na moto, não está legal, galera, acabei de ver os parafusos de as agulhas, as agulhas estão nessa regulagem aqui, ó, tá, eu vou colocar no padrão, que é o meio, pronto, montamos, tudo aqui está no meio agora, está padrão, são duas para cima e duas para baixo a regulagem, e tem a do meio que é a padrão, então foi tudo para padrão aqui, e agora, colocar o filtro, abastecer, enfim, vamos ver como é que vai ficar aí, né, lembrando que voltei meia volta, meia volta, meia volta, meia volta, estão três voltas, e aqui está padrão, ou seja, mudei muita coisa aqui já, bem, vamos lá, o seguinte, já mexi, fiz as alterações das agulhas, do pistonete, estavam lá embaixo, coloquei na metade, no padrão, nem em cima, nem embaixo, deixei no meio, as voltas, diminui meia volta, de cada carburador, e eu não mexi, no que eu tinha feito já, né, no, nas borboletas, deixei do jeito que estava, porém, a gente sabe, que aquilo ali é sensível, mexeu ali, ticou naquela borboleta ali, já desequaliza, já começa, todo o Paranauê de novo, eu não estou notando, que a moto esteja, como eu deixei, da outra vez, da primeira vez que eu mexi, né, da primeira vez que eu mexi, ela ficou bem redondinha, então agora, eu não estou achando ela mais redondinha, como estava antes, e aceleração, agora a gente vai sair, testar de novo, para ver como é que está, se continuar, é, eu acelerando, ela desacelerando devagar, é, chata, aí eu vou voltar de novo, meia volta, e aí se não parar, aí vai ser o jeito, eu, ir para um vacômetro, por quê? Porque eu não vou ficar trazendo o vídeo, para vocês, mexendo nisso, a moto é toda novinha, carburador todo novinho, todos os reparos no canto, tudo direitinho, olhei agora, as agulhas de um pistonete, é tudo bem inteirinho, gente, tudo, todas as peças tem, nada falta, então, não vou ficar mexendo nisso não, porque termina, eu sem equipamento, começa a mexer, quebra uma peça dessa, e lá vai o problema, para trazer conteúdo para vocês, então, não vai rolar, tá? Se eu não conseguir, deixar ela redondinha, do jeito que estava, ou, normalzinha, né, boazinha, sem essa frescura de de manhã, ou quando esfria, ela ficar, rateando, tudo bem, se não, eu vou ter que, levar para alguém, dar uma mexida nela, e equalizar e tal, é bom que eu já faço o processo, para vocês, ver como é que funciona. E aí, eu vou ter que ver como é que funciona, E aí,